Gostou? Foi a Riachuelo que desenhou. E essa aqui? Foi a Riachuelo que produziu. Linda, né? A Riachuelo que vende. E é assim que a Riachuelo consegue oferecer moda por um precinho que ninguém acredita. Ela faz tudo, menos escolher o que eu vou ganhar. Isso quem faz é a minha filha linda. Nesse dia das mães, passa na Riachuelo. Só ela cria, desenvolve, fabrica e vende pra sua mamãe só usar o melhor. Riachuelo, você não sabia que podia tanto. Tchau!